Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Como você imagina que seria permanecer por um período sem sentir nada? Absolutamente nada, pois esta é exatamente a experiência vivenciada dentro de um tanque de privação sensorial, inicialmente criado por um neurocientista com o intuito de aprofundar o estudo sobre o cérebro humano, esse tipo de tanque, entretanto, vem sendo utilizado atualmente como uma forma recreativa de relaxamento profundo. De fato, com o isolamento simulado dos sentidos, o tanque de privação interrompe quase que totalmente o contato com o mundo exterior, provocando em muitos até mesmo uma certa angústia. Como sabemos, grande parte das nossas percepções chega até nós por meio dos órgãos sensoriais, através da captação de estímulos que são processados pelo cérebro. Contudo, estas espécies de banheiras que contém aproximadamente 600 litros de água com metade desse volume de sulfato de magnésio promovem um efeito de flutuação similar ao apresentado pelo mar morto, rompendo e anulando por completo a percepção tátil. Para isso, a água desse reservatório igualmente é mantida em uma temperatura muito parecida com a do corpo humano. Desta maneira, além de flutuar, o usuário permanece ainda dentro do tanque na mais completa escuridão e sem nenhum estímulo auditivo. Os adeptos desta prática alegam que esses tanques de flutuação promovem, sobretudo, modificações extremamente positivas no cérebro, similares às obtidas em estados meditativos, sendo desta forma uma experiência muito tranquilizante. Além disso, a imersão em um desses tanques, comumente utilizados por atletas de alto rendimento nos processos de recuperação muscular, especialmente ajudam a reduzir esse tipo específico de dor e previnem também problemas como a enxaqueca e as cólicas menstruais. E você, conseguiria ficar sem sentir nada por algum tempo? Então, venha pensar fora da caixinha! Acesse www.cerebralinfluencer.com.br Muito obrigada e até o próximo vídeo!